Nasci e cresci na usina Tamoio, filho da dona Maria Vitura e Simeone, lavradora e de Serafim Simeone, enfermeiro. Sou casado com Milena Pavanelli Simeone e tenho três filhas, Camila, Ana Luíza e Maria Carolina. Foi na usina Tamoio que muito cedo conheci o trabalho. Meu pai nos deixou precocemente e eu, filho mais velho de uma família de quatro irmãos, aos 13 anos já auxiliava minha mãe nas lavouras de cana e algodão. Durante oito anos fui funcionário da usina Tamoio e nesse período concluí a graduação em administração de empresas na Uniara. E, posteriormente, me especializei em contabilidade gerencial e controladoria pela Uni Santana em São Paulo. Minha atuação profissional começou na iniciativa privada e depois numa experiência bem sucedida de cooperativa de educação. Foi como gestor financeiro da Coeducar que conheci Andréa e Edinho Silva, ambos cooperados. Por conta do trabalho, por mim, realizado em 2001, Edinho me convidou a assumir a Secretaria da Administração em seu primeiro mandato e, no segundo, a Secretaria da Fazenda. Paralelamente à função pública que exerci, continuei estudando e me especializei em gerência de cidades pela Unesp de Araraquara. Tendo em vista a necessidade de qualificar nossos quadros no Legislativo Municipal para fiscalizar a gestão pública, propor leis exequíveis e em sintonia com as necessidades da população, é que me coloco, uma vez mais, à disposição de Araraquara, agregando meu conhecimento e experiência como gestor à atividade parlamentar.